Posto Grau Bela Vista, galera Dormi lá no posto Dom Pedro ontem, lá na famosa Itaguara Bastante calor, pessoal, mas tem previsão de chuva pra essa região Sul de Minas e Estado de São Paulo Não sei se vai ser hoje ou amanhã Parei aqui, almocei, pessoal Caminhoneiro tem um desconto no almoço Na verdade, esse desconto nós paga 29, pessoal Mas vocês veem, vocês passam na rodovia Dom Pedro, lá tem a placa Serve, serve, 41 reais Mas nós, caminhoneiro, paga 29 Tem um desconto Paga 29 Mas como tá tendo uma promoção aí de 20% de desconto, pessoal E aí eu paguei 23 reais 23 reais no almoço Selfie, selfie, caprichado Salada à vontade Além de carne assada Top o almoço, pessoal Além de salgadinho Mais umas badulacas Maionese Enfim Top da galáxia, galera E aí tem restaurante que você vai comer aí Que é um alemão Um básico aí, pessoal E cobra 29, 30 Da gente Aí ele fala Pô, mas vai comer no restaurante rico Em vez de comer no No mais simplinho Pra fortalecer Mas como é que você vai fortalecer desse jeito? Tem restaurante comida caseira Que é top Você paga 25, 26 Mas tem umas que tá 29, 30, 32 Ficou lá em uba-uba, pessoal No posto do reforço No reforço Ele paga Dava, 30 Só que aí como nós juntamos os valinhos 32, alguma coisa assim, pessoal Nós juntamos aqueles valinhos de brinde Que eles dão pra gente almoçar Pra gente almoçar, não Quando a gente abastece Eles dão aqueles valinhos de brinde A gente vai juntando os valinhos Depois troca Quando dá o valor Ou quase o valor aí Uns 15, 20 reais A gente acaba almoçando Às vezes na correria E desconta no valinho E desconta no valinho, pessoal Abate o valor A gente acaba almoçando Às vezes desse jeito A gente acaba almoçando Desse jeito Aí um dia eu parei lá no posto do reforço De um baúba Eu acho que eu fui jantar É, eu fui dormir lá Falei, eu vou jantar aqui Fui lá e perguntei pro cara 41 reais, pessoal Acho que era o serve-serve Ué, eu sei que é 40 Eu sei que é nessa faixa aí, pessoal 40 é alguma coisa Falei, o trator Falei, mas tem desconto pra caminhoneiro? Não Eu falei E os valinhos aceitam? Os valinhos aceitam Falei, beleza, obrigado Atravessei do outro lado da pista Que esse restaurantinho de comida caseira lá, pessoal E almocei lá E almocei lá, pessoal Nesse restaurante que eu tô falando pra vocês Do outro lado da pista Tem uns par de restaurantinhos lá Comida caseira Acho que foi 22 reais 21, 22 Alguma coisa assim Serve-serve também, pessoal Então a gente tem que Infelizmente tem hora Que a gente tem que ficar meio ligeiro Aí tem aquele gauchão ali Não sei o que das quantas Muito bom aquele posto ali, pessoal Porque o posto é Dom Pedro, né? Mas o restaurante, não É bom pernoitar ali, pessoal Aí um dia eu fui almoçar ali 30 e alguma coisa E eu pagava 27 A noite Falei, mas na janta Não sei o que Não, porque o almoço é mais caro O almoço é mais caro 31 32 Alguma coisa assim Aí eu falei, beleza Eu falei, nunca mais Eu almoço aqui Vocês não catam nem com arroz doce Uma que a comida Da do grau aí É muito melhor E a diferença do preço Aí eu paro sempre aí Almoço aí Não é toda vez que eu almoço Não Hoje eu almocei Porque hoje é domingo Eu tô com preguiça De queimar a panela Meio dia 59 15 de setembro de 2024 Aí é São Sebastião da Bela Vista São Sebastião da Bela Vista, galera E aí pra frente Pozo Alegre, Minas Gerais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os irmãos e senhores Então eu vejo Se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí Eu hoje não vou mexer com panela não, pessoal Tá muito, o sol tá quente Tá seco Poeira, pessoal E fuliz de queimada lá na frente Tá vendo? Aí, ó Lá direito aí, pessoal Queimou tudinho essa parte aqui Das árvores aí, ó Junte a ação, pessoal A natureza Liga a música, então existe A natureza pede socorro, aí, ó Você pega num passo desse Do lado direito aí, pessoal Não sobra nada Você vê, ó Passaram até um gradão ali, pessoal Fizeram tipo um acero ali Pra não invadir os passos A terra, tá vendo? Do lado direito aí, ó Tipo uma estrada aí, pessoal E já faz pra o fogo não invadir Porque se ele pegar aqui na beira da pista Alguém tacar fogo Não vai pegar no pasto E esse pedaço aqui Alaga tudinho Quando enche o rio ali De época de chuvarada, pessoal Daquele lado de cima ali também, pessoal Do lado esquerdo ali Ele chega a chegar na altura, pessoal O nível da água Na altura do morão da cerca Na altura do morão da cerca E o sapu cair, pessoal Na época de chuva Ele joga a água pra fora Ali, ó Aqui do lado esquerdo aí, pessoal Você vê aqui Desbuca com as vacas lá, ó Ele chega na cabeça Do arame da cerca, pessoal A água chega De altura Na época de chuva Viu o gavião ali na árvore Ali, o carcará Aqui também, pessoal Chega lagar tudinho Estou sofrendo a bela Na vista Pouso Alegre Minas Gerais Pouso Alegre Será que foi Um pouso Na emergência E tudo deu certo Aí ficou Pouso Alegre Só Alegre Só Alegria Depois que conseguiu pousar Será que foi isso Ou não Poderia ser Pouso Felicidades Depois que conseguiu pousar Só Alegria Felicidade Pouso Alegre Pouso Alegre Poços de Calda Santa Rita Do Sapucaí Itajubá Pouso Alegre 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Homem olhando no horizonte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A linha extrema. Mas já tinha liberado a pista. Isso aí foi na parte da manhã cedo, pessoal. Escutei na Tati Raia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí tá desmoronando aí pessoal, tá vendo aí ó, a campeã que eles fizeram aí ó, aqui também ó, do lado direito aí ó E aí E aí E aí E aí Estiva 21, Cambuí 37, São Paulo 191 E aí 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 a balinha E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí